Queridos, tudo bem? Aqui é o Márcio do canal Cantinho de Casa e vocês vão ter acesso agora ao supletivo de como cuidar e como ter frutíferas em vaso. Muita gente tem me perguntado, o que eu faço para não ter frutíferas em vaso? Por que as minhas frutíferas são tão lindas? Por que elas produzem tanto? Então eu resolvi criar esse vídeo para vocês, para ajudar vocês da melhor forma possível para quem está começando, para quem não sabe de nada ainda para conseguir entender como é possível e realmente acreditar. Então nesse vídeo de supletivo para você aprender tudo para você começar a ter seus frutíferas em vaso eu vou começar mostrando para você que não sabe ainda que é possível. Aqui ó, pezinho de manga, o pessoal já viu aí no canal, já produzindo. Pezinho de goiaba aí ó, produzindo, cheinho de goiaba. Tem muita goiaba nele aqui mesmo. Pezinho de laranja aqui em campo, só uma laranja pequenininha que não cresce tanto. Produz o ano inteiro, maravilhosa. Aqui o pezinho de mexerica, depois de fazer a poda verde, sensacional. A poda é maravilhosa também. Aqui o pezinho de laranja, vocês puderam ver no canal aí já, a produção do pé de laranja, espetacular também. Aqui ó, pezinho de amora, depois de uma técnica que eu fiz, está maravilhoso. Cheio de amoras, expectativa muito grande. Pezinho de figo aí ó, plantado em vaso. Também sempre produz, produz o ano inteiro. Pezinho de limão, tai chi. Após a poda que eu fiz, tem diversos vídeos de poda aí no canal. Olha que maravilha pessoal, já está produzindo as novas ramas que eu podei. Maravilhoso. Pezinho de nêspera gigante, muita gente já viu aí também, tem vídeo no canal mostrando vários vídeos de produção. Pezinho de jabuticaba, maravilhoso também. Vou fazer inclusive um vídeo para mostrar para vocês ensinando a podar. Pezinho de graviola, inclusive já está até produzindo aqui ó. Graviola, para quem não sabe, é uma fruta muito interessante, porque além de ser maravilhosa para você fazer um suco na sua casa pessoal, ela é muito boa para você, ao combate ao câncer, tá? Não é todo mundo que sabe disso não. O sinal de vocês é a polinização artificial, pezinho de mamão em vaso, plantado recentemente aí. Eu até ensinei uma técnica para ele não crescer demais e produzir em vaso. Então vamos lá pessoal, vamos partir da base para você saber o que é importante, o que é primordial para você ter aí o seu pomar em vaso. Para você que não tem espaço, de repente você tem espaço, mas quer deixar uma frutífera, uma planta que você ama, que você gosta aí, um local de carinho aí que você não pode plantar no chão. Vamos lá pessoal, eu recomendo basicamente você utilizar um vaso de 20 ou 40 litros para você começar a plantar. Eu já vi muita gente produzir, plantar em saco, em fardo, mas o problema é que o fardo ele apodrece com o tempo estrago, aí fica uma manutenção custosa e eu não recomendo muito não. O que é mais importante é você fazer a drenagem muito bem feita no final do vaso. Você pode usar um material aí, argila expandida, brita, eu vou deixar no link da descrição do vídeo ensinando para vocês como que é o processo de preparação do vaso. Não precisa ficar com nenhuma dúvida, pode ficar tranquilo. Em relação ao vaso, para você não perder muita a umidade do vaso, eu indico você usar um material, uma forragem, pode ser com folhas, pode ser com serragem, eu não indico também não, pois isso pode gastar muitos recursos da terra da sua planta. Você pode usar argila expandida, caco de telha. Então é um material ótimo, ele reduz o estresse térmico da planta. Então além de reduzir a evaporação de água, vai reduzir o estresse térmico da planta. Eu já fiz um vídeo no canal, eu acho que muita gente aí gostou, até comentou também, que é relacionado à escolha do vaso. Por que eu escolho o vaso de plástico? Pessoal, você vai arredar o vaso de plástico, ele não vai arranhar o seu chão, ele não é pesado demais, a planta já fica com um peso considerável. Então o vaso de plástico, ele não absorve muito calor também. Então é uma opção excelente. Se você não encontrar um vaso do seu agrado, aí é complicado, né? Aí você pode optar por outros materiais. Eu acho o vaso de cimento maravilhoso, acho o vaso de cerâmica maravilhoso. Mas o vaso de plástico, ele é flexível, então ele não vai quebrar tão rápido pela evolução das raízes e você vai manter sua planta aí saudável. Em relação à irrigação, pessoal, eu vou mostrar para vocês a melhor forma de irrigar agora, tá? Qual que é a dica que eu dou de irrigação para vocês? Aqui eu estou de frente com o meu pezinho aqui de jabuticaba. É muito importante que você regue pelo menos uma vez por dia, no caso de jabuticaba. Se for outra frutífera, você pode regar uma vez só por dia e deixar até suptar um pouquinho a água. Por que a água não está parada em cima do vaso? Porque tem uma drenagem extremamente eficiente aí, ok? Ah, Márcio, eu tenho frutífera plantada em semente aí, eu posso plantar em vaso? Pode plantar em vaso. Não é recomendado. Por que que não é recomendado? Porque a frutífera vinda de semente, ela tem um desenvolvimento muito maior. Ela demora em torno aí de uns 5 anos para começar a produzir. Então se você tem paciência, se você tem um vaso bem grande, que tem bastante espaço, não tem problema, você pode plantar. Só que ela vai ter um desenvolvimento muito maior, ela vai crescer e vai ter um porte muito maior. A partir do momento que você planta a frutífera de enxerto, ok? Enxerto é quando eles pegam uma planta jovem, o caule dela, e fazem um corte, um entalhe nesse caule e colocam um galho, um tronquinho de uma espécie que já esteja produzindo. Além disso, tem outros métodos, igual estaquia, alporquia, que são outras formas de você conseguir também sem você ter que gastar dinheiro. Não necessariamente você precisa comprar. Você tem um vizinho aí que tem uma frutífera, você pode aprender aqui no canal e você vai aprender como você pode fazer para criar uma muda aí para você. Beleza? Eu já falei para vocês da irrigação, já falei para vocês da preparação do vaso, tudo isso tem aí no canal, vocês podem conferir no canal, vou deixar no final do vídeo aí um presente para vocês, dando várias dicas também. Pessoal, outra coisa muito importante, como a sua frutífera está em vaso, é muito importante que ela alcance uma altura máxima de 1,5m, no meu caso aqui, por exemplo, em um vaso de 40 litros, por quê? Ela vai desenvolver as raízes dela proporcionalmente à altura dela. Então, para você não prejudicar a sua planta, é muito importante que você controle a altura da sua planta. E outra coisa que o pessoal me pergunta bastante, ah, Márcio, por que as suas frutíferas produzem tanto? Por que elas são tão vistosas? Pessoal, a poda, é igual eu ensinei para vocês aí no canal, a poda verde, que é sensacional para a sua planta, a partir que a sua planta já tem uns dois anos aí. E explica também os outros tipos de poda também. A poda, ela faz renovação da planta, ela cria novas ligações de raízes, ela cria novas conduções de seiva na sua planta, então isso vai estimular ela a se desenvolver, você vai poder controlar melhor a questão de pragas também, e você vai deixar a sua planta mais saudável, ok? Inclusive até ensinei para vocês, em relação à técnica do barbante, quando sua planta já tem idade e ela não produz, você pode usar essa técnica para fazer a sua planta produzir mais rápido. Agora eu vou passar para vocês uma dica de adubação, ok? Como vocês podem saber, a planta, quando ela está em vaso, ela tem uns recursos limitados, você tem que garantir uma adubação bem forte, bem concisa, para que a planta tenha energia suficiente para se desenvolver, ficar linda, ficar com um porte bonito, ficar saudável e produtiva. Eu já mostrei aqui no canal, um vídeo a respeito desse adubo aqui, que ele ajuda a sua planta a se desenvolver, ajuda ela a florir, e além disso, ele é rico em micro e macro nutrientes, que vão adubar a sua planta, fazer ela produzir, fazer ela frutificar, e é o adubo mais completo que eu conheço, pessoal. É o Forte Frutas, não é segredo para ninguém, é um adubo químico, mas traz resultados impressionantes. Tem outros adubos, que são chamados NPK também, que eu ensino inclusive aqui no vídeo a como você fazer. Então eu vou deixar para vocês aí também a dica para você fazer adubo caseiro. Não tem problema, você pode usar o NPK caseiro, pode usar o NPK normal, ou usar o Forte Frutas também, que é muito bom. Pessoal, outra coisa que vocês têm que aprender, que vai acontecer para você que é novo e que não tem uma frutífera, são as pragas que acontecem normalmente. As plantas são suscetíveis. Logicamente, se você não tem uma adubação correta, elas estão mais suscetíveis à praga. Ah, Marcio, mas na sua casa aí eu não vejo nenhuma planta com praga. É por isso, pessoal, eu controlo com poda, eu controlo de uma forma orgânica e natural esse tipo de eliminação de pragas. Inclusive, eu deixei vários vídeos aí ensinando a fazer agrotóxicos com leite e água. Não vai causar nenhum benefício, nenhum malefício para você e para a sua família. E sua planta vai agradecer bastante também, você vai conseguir controlar. Tem muita gente que usa o óleo de ninho, o óleo de ninho também é uma ótima opção, mas é um valor bem salgado. E depois que eu comecei a usar essa solução aqui em casa, eu tive resultados, assim, impressionantes. A dica que eu dou para vocês é você plantar, pessoal, uma coisa que você tenha um carinho, uma coisa que te traga alegria, uma coisa que te traga felicidade, pois você vai ter prazer de cuidar da sua frutífera. Pessoal, não tem coisa melhor do que você colher uma frutífera na sua casa que você ama, que você lembra da sua infância, que você tem um carinho especial. Pessoal, é indescritível. Quem já teve essa sensação, eu gostaria até que deixasse aí nos comentários aí, porque é maravilhoso e eu amo muito. Então, pessoal, fica aí esse supletivo para vocês, das principais dicas para você ter sua frutífera em base, ter sucesso. Agora eu vou mostrar para vocês o presente que eu vou deixar para vocês, em relação a várias dicas, várias informações que vocês vão poder acompanhar. Então, pessoal, conforme prometido, o presente eu vou dar aqui para vocês, vou dar para vocês as instruções. Isso aqui é a dica master para você saber cuidar de horta, de frutíferas em vaso. Você vai entrar aqui no YouTube, você pode se usar pelo celular, pode usar pelo computador, pode ser televisão, não tem problema. Você vai entrar nesse canal aqui, desse rapaz aqui, o Márcio Cantinho de Casa. Então, pessoal, você vai aqui na parte de vídeos. Aqui você vai encontrar tudo para você poder cuidar da sua horta, cuidar das suas frutíferas, dicas para você cuidar do seu pezinho de morango, fazer ele produzir, pezinho de figo, poda verde para você ter aí uma poda eficiente para manter sua planta linda, maravilhosa, processo completo, não é todo canal que tem, de processo do plantio de mamão em vaso. Você vai ver o passo a passo de plantio, para quem nunca viu e não sabe como é que faz plantio de frutíferas em vaso, plantio aqui, da pezinho de graviola, uma forma de você saber, a melhor forma de escolher frutíferas para você plantar em vaso. Pessoal, isso aqui é sensacional. A técnica do barbante para você fazer seu frutífero começar a produzir. Essa técnica funciona muito, descobri por acaso aqui em casa e tive excelentes resultados. A melhor forma de você cuidar é de suculenta em casa, muita gente deixa a suculenta morrer. Pessoal, adubação com ovos é maravilhoso para morango, para algumas hortaliças também funciona demais. Como você pode desentupir pipias e ralas, até isso tem aqui no Cantinho de Casa, pessoal, o canal chama Cantinho de Casa. Como você pode eliminar verrugas de uma forma natural com a seiva do figo. Pessoal, funciona, eu já usei, é maravilhoso. Aqui, como você pode eliminar cupins da sua casa, eu tive problemas aqui em casa também. Como você pode plantar alho, fazer a sua cebolinha ficar gigante. É muita gente que reclama. Como só dar um up na sua planta, às vezes a sua planta está bem sofrida, está bem, coitada, bem calejada. A melhor forma de escolher a muda da sua frutífera. Como eu falei para vocês, a Nespra, que coisa maravilhosa. Mostrando a produção da Nespra para vocês, como você fazer estaquia, igual eu falei para vocês também, fazer adubação na sua churrasqueira. Isso aqui é sensacional. Dicas para você fazer, das melhores frutíferas para você plantar em vaso. Pessoal, tem muito material. O perigo da formiga para as suas plantas, produção da goiaba, os maiores erros que eu já cometi aqui no cantinho de casa. Plantio de alface, colheita da goiaba, dicas de poda. Pessoal, tem conteúdo maravilhoso. NPK para você fazer NPK caseiro aí também, igual eu falei para você, o adubo fortíssimo, maravilhoso para você cuidar das suas plantas. Fica a dica para você. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, que você tenha muitas graças cultivando suas plantas. E eu sempre faço questão de responder todo mundo, então você pode deixar a sua dúvida. fica com Deus. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.